E aí, galera? Continua aqui no Zee Animes que tá acontecendo no Centro Esportivo Miésimo da Silva em Campo Grande. Tô caminhando aqui, a gente vai entrar. Vamos conferir o que tá rolando lá dentro. Olha, pra onde você olha, tem gente aqui, ó. Até a atendente ali que tá caracterizada. Vamos ver, é por aqui? Olha que maneiro. Você quem é? É Nesmo. Como é que é o nome? É Nesmo. Caraca, o olho dela. Cara, ficou muito... É rosa? É rosa. Caraca, deixa eu chegar perto pra te ver. Nossa, cara, que maneiro. Doeu pra botar esse não? Não, vai de tranquilo. Que legal, hein. Parabéns, hein. Ficou top, hein. Obrigada, obrigada. Bom evento aí. Cara, o que tá rolando aqui? Vamos ver. Tem uma turma aqui, vamos dar uma conferida. Eu achei que tinha muito personagem lá fora, aqui dentro então. Meu Deus do céu. Tá todo mundo aqui. Olha, ó. Vamos dançar. Ée, ó. Boa, que maneiro, hein? Olha, e todo mundo assistindo, olha. Pô, gostei da música, cara. Tem música lá. Pô, maneiro. Vamos continuar nossa caminhada. Pô, que legal. Vamos ver aqui pra onde é que faz. Como é que faz pra ir lá pra... Cara, quanta gente, hein? Bem que ela falou, duas mil pessoas. Eu não tava acreditando. Falei, que isso, gente. Olha isso. Vamos chegar. Nossa, tá bombado demais, evento. É uma cultura realmente gigantesca. Pô, deu vontade de voltar lá pra dança, hein? Tava maneiro lá, hein? Vamos ver essas meninas aqui. E aí? Cara, muito legal a roupa de vocês, hein? Qual o seu personagem? O que você tá? Ania Spice Family. Como é que é o nome? Ania. Ania? Cara, veio pro concurso também? Não, não. Eu só vim mesmo pra participar da festa. Primeira vez em ver de anime ou sempre vem? Primeira. Primeira vez? É de Campo Grande? Aham. Que legal. E você, quem é? Juliana. É de... Qual o personagem que você tá? Aham, tá sem cosplay. Poxa, mas tá tão maneiro que eu pensei que você fosse de um videogame, alguma coisa assim. Não, obrigada. Eu me amarrei no teu cabelo. Dá uma volta aí. Pô, ficou top, hein? Parabéns, hein? Cara, que legal. Eu achei até que ela era um personagem, mas não. Ela tá de ela mesma. Agora, olha esse aqui. Cara, que maneiro. Caraca. Tô de boca aberta com essa máscara dele aqui. Cara, que maneiro. Fala comigo rapidinho. Fala. Nossa, qual é o personagem que você tá? Rocket Raccoon. Caraca, que maneiro. Primeira vez com essa caracterização? Não. Não? Já tô na Galáxia há muitos anos. Pô, que maneiro, cara. Olha, gente, que legal. Show. Muito top, muito top. Gente, é um mais maneiro que o outro. Deixa eu ver quem aqui. Vamos ver agora. Cara, que maneiro. Eu tô bobo. Tô de boca aberta. Tô falando na encenação aqui. Isso é cena de um desenho, isso? Que cena é essa? Não, porque no anime ele gosta de morrer. Ele quer se suicidar. Ah, é? É. Não, mas você filmou com uma garota, ele morre na hora. Rapaz, ele quis encenação da morte dele, do personagem dele. É mole? Ai, meu Deus, que barato, gente. Olha. Será que vai subir alguém especial no palco ali? Porque a galera tá muito animada. Vamos dividir 250 para mesmo, 250 para o Deadpool. É isso. Ah, será que é o concurso? Porque eu tô perguntando a todo mundo, o concurso começou? É isso. Eu acho que é. É isso. 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 Ué, cheguei e parou? Ou não? Será que eu vou começar uma apresentação agora? Hum, eu acho que é, hein? Ó, a garotada toda sentada aqui, ó. Ah, acho que vai rolar uma apresentação aqui, hein? Vou dar uma volta aqui, eu vi um pessoal maneiro na ponta de lá. É impressionante como o público desse tipo de evento realmente é gigantesco, né? O Miésimo tá todo ocupado lá fora, aqui dentro, as salas aqui em volta da quadra aqui, né? Impressionante. Eu acho que eu vou pra lá porque o som tá alto, tá difícil de ouvir falar aqui. É, baixou o som. Ih, tem uma maneira aqui. Ih, tem até um alienígena aqui. Olha que maneiro. Cara, tem um fera aqui. Vou chegar aqui agora. Esse aqui arrebentou, hein? Porra, tá muito igual. Porra, tá top, hein? Arrebentou, hein, cara? Tá tirando a foto, eu vou esperar. Que maneiro. Parabéns, hein? É a primeira vez no evento? É. Mas sempre tá em evento de anime? Sim. Pô, ficou muito legal, cara. Que é um corner, com certeza, né? Pô, que legal. Já sempre faz esse personagem? Não, eu comecei agora. Eu tô agora? É de Campo Grande? Sou. Vem participar do concurso também? Não? Pô, mas é um forte candidato. Tá muito bom, hein? Obrigado. Parabéns, hein? Pô, legal. Pode dar uma volta pra gente ver? Cara, essa fantasia deve ter mandado vir lá de fora, né? Foi. Aqui no Brasil eu não acho essas coisas, né? Até acho. É difícil, né? Não, eu tô achando que eu acho que ele fica fazendo. É mesmo? É. Pô, que legal. Top, parabéns, cara. Vai, gente. Arrebentou, né? Pô, igualzinho do filme, cara. Olha lá. Caraca. Eu acho... Sei lá, eu acho que eu já vi ele alguma festa de aniversário. Eu acho que ele deve fazer uns freelancers também. Se fizer também, né? Tem que aproveitar, porque ficou muito igual. Caraca. Pra onde é que eu vou agora, gente? Tem tanto personagem. Vamos ver se tem mais alguma maneira de se destacar daqui. Ih, você tem um Dálmatas. Cara, que legal, hein? Gostei, ó. Ficou top, hein? É de Campo Grande? Não, tô de Itaguaí. Hã? Tô de Itaguaí, que dá de Itaguaí. Ah, que legal. A turma toda é de Itaguaí? Tá, é o Campo Grande. Campo Grande? Boa. Ficou ótimo, hein? Caramba, que legal também, ó. Show de bola. Que legal, gente. Olha essa aqui também, ó. E o pessoal é muito tranquilo, né? É muito animado. Poxa, gente, eu tô com uma ótima impressão desse evento. Gostei pra caramba. É a primeira vez que eu venho e vejo de perto como é que acontece, né? E eu nem fui nas barraquinhas, mas já deu pra ver que tem muita barraquinha. Pô, olha o que tá vendendo aqui também. Quem não tiver, já se prepara pra próxima, ó. Capitão América. Do Batman. Olha que maneiro. Cara, olha que legal isso aqui. Quem é fã, ó. A gente tava ali com ele agora. Muito top. Gente, realmente o evento é um sucesso. Eu acho que eu vou voltar lá pra dancinha, que lá tava animado, hein? Lá eu curti. A galera tava dançando bem pra caramba. Pô, muito legal. Mas tá cheio, ó. O pessoal tá vindo pra cá. Deixa eu ver se eu consigo voltar pra lá. Olha. Pô, o clima lá tava maneiro demais. Eu devo até tomar um strike no vídeo por causa da música, direito autoral, mas vambora. Vamo lá. Tava muito legal. Caraca aí. Que maneiro. Que olho tá ligado. Tem um LED aí. Calma aí, deixa eu aproximar. Ficou muito top. Qual é esse personagem? Mari Kigawa. Pô, é a primeira vez que você faz esse personagem? É? Tá sempre evento de anime então, né? Ou não? É de Campo Grande? Sim. Que legal. Parabéns aí, gente. Caprichou também. Galera capricha nos detalhes. Bota umas lentes assim que eu nunca vi na minha vida. Parece que tem um LED aceso no olho. Pô, o vídeo é muito top. Não sei se no vídeo tá dando pra ter essa impressão. Vamo voltar pra aquele salão da música porque lá tá muito maneiro. Caraca aí. Pô, gostei do teu cabelo, hein? Qual é esse personagem? Não é nenhum? Pô, é lifestyle mesmo. Show, hein? Top, cara. Que legal. Eu achei que tinha saído de um jogo de videogame ou de um desenho japonês. E não. Tá muito top. Vamo ver se tá rolando mais dança aqui, tá? Vamo ver. Acho que vem a música ali. Quem chegou? Meu Deus, mano. Chegou alguém especial aí. Quem acabou? Chegou alguém especial aí? Tua. Já tá rolando mais dança aqui. Tua, tchau. Tua. Todo mundo dançando. Pô, já gostei, é o ambiente mais legal do evento. Pô, e a música é boa. Eu não conhecia essas músicas. Caraca. Que maneiro. E agora, que eu não estou conseguindo sair daqui? A minha vontade é ficar aqui ouvindo essas músicas aqui. Cara, que maneiro. Então vamos, vamos, vamos. Eu vou ver se dessa vez eu boto o casaco ali no carro e vou voltar, porque tem muita coisa, o evento só está começando. Olha aí, não para de entrar, gente. Qualquer corredor que você olhe, o tempo todo tem gente chegando. Cara, que maneiro, cara. Nossa, que cultura gigantesca. Pô, a galera do evento está de parabéns, hein? Eu sabia que era grande, mas não imaginava que era tão grande assim. Assim, sabia, né? Um ator impressionado. Olha que legal, cara. Olha. Show de bola, hein? Qual é o seu personagem? É a Mitsuri, de Kimetsu Noya. Poxa, parabéns. Poxa, parabéns, hein? Olha. Show de bola. É isso aí, galera. Vou lá fora. Daqui a pouco eu volto aqui para o próximo vídeo. Fique ligado para você não perder nada aqui. Obrigado. Obrigado.